Hoje, 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde e nós preparamos uma reportagem para avaliar a situação do atendimento do SUS à população em Novo Hamburgo. Visitamos alguns postos de saúde aqui do município de Novo Hamburgo para perguntar e saber da população. Como anda a prestação de serviço e atendimento na área da saúde? Toda vez que eu precisei desse postinho é que sempre foi assim, é uma demora para atender, não tem ninguém para atender, eles não tem culpa, os enfermeiros, né, mas não tem médico, eles dizem que não tem médico, os médicos estão lá dentro, não chamam a gente, a gente fica de duas a três horas esperando, sim, daí eles falam assim, se é um caso grave vai na frente, mas se a gente está aqui é porque a gente não está bem. Tem problema cardíaco, mas a gente sempre tem que ficar esperando, a gente tem prioridade porque tem esses problemas cardíacos, né, mas a gente chegou quase não tinha ninguém, mas eu estou até agora ali, já faz umas duas horas já, né. Meu pai, ele é bem velhinho, quando eu tenho, às vezes que eu trouxe ele aqui, está sendo bem atendido, inclusive agora, estão atendendo, assim, dão bastante atenção. Já vi gente falar que não é bem atendido, mas no meu caso, no meu caso, eu não posso falar nada. É demorado, claro, porque é pelo SUS, é uma coisa, né, muito demorada, mas é bem atendido, atendimento é bom, eu não tenho o que reclamar. Em qualquer posto, eu moro em Novo Hamburgo, no bairro Boa Saúde, lá eu sou bem atendida. Eu estou há dois anos esperando a eco das pernas e eles agora estão até falando que não é dois anos, que fez em julho um, mas quem sabe melhor sou eu mesma, né. Eles nem dão mais a cópia para encaminhamento de exames, justamente para tu não ter a prova, né. Então o problema seria na demora no atendimento a um procedimento mais de especialista? É, não, mas agora no clínico geral também, até para fazer qualquer exame, está muito difícil. A gente fica aí na fila de espera três, quatro horas, eu como sou taxista passo nos postos de saúde às quatro horas da manhã, tenho uma fila imensa, entendeu, esperando para pegar uma ficha, ver se tem encabimento, uma coisa dessa, não tem encabimento. Trabalhador, acordar três, quatro horas da manhã, sendo que sete horas da manhã ele tem que estar trabalhando. Segundo a população, pontos positivos como bom atendimento e pontos negativos como a demora nesse atendimento foram observados. Agora nós vamos levar essas questões até o secretário municipal de saúde do município. Especificamente em relação à manifestação sobre a demora para ser atendido, isso tem ocorrido mais especificamente em unidades de pronto atendimento, unidades de urgência e emergência como a UPA, em Canudos e o PEA, o pronto atendimento no centro da nossa cidade. Isso ocorre muito em função do tipo de serviço que essas duas unidades fazem. Elas não são unidades necessariamente para atender situações eletivas, situações que podem esperar, situações que não têm a caracterização de urgência e emergência. Elas também podem atender essas situações eletivas, mas elas estão montadas e organizadas principalmente para que elas possam atender situações de urgência e emergência. Segundo a secretaria, os pacientes devem procurar as unidades de saúde da família nos bairros para realizar exames de rotina e trocas de receita. E são nestes lugares que o nível de aprovação da comunidade são maiores. A gente percebe que as pessoas têm manifestado para nós, através da nossa ouvidoria mesmo, uma satisfação maior em relação ao serviço realizado, e não apenas na UPA e no PEA, mas nas unidades de saúde da família principalmente. Isso está muito relacionado também à expansão da saúde da família no nosso município e mais detidamente com a chegada dos médicos do Programa Mais Médicos, que tem feito um grande sucesso junto à população pelo tipo de atendimento e acolhimento que tem sido feito por esses profissionais. A ouvidoria do SUS está disponível para sugestões e reclamações. Basta ligar para 156 e solicitar pela cidade de Novo Hamburgo. O sistema também atende pelo e-mail que aparece em sua tela.